Carro Mendes, agora aqui na Avenida Santa Catarina, esquina com a Rua Barra Velha, eu tô no bairro Floresta, tô na Velcar Multimarcas, quero um seminovo de qualidade, muita qualidade, vem pra Velcar Multimarcas, porque aqui tem as melhores ofertas, bom dia Edson e ótimo retorno pro programa Carro Mendes. Então, estamos voltando depois de um bom tempo, vimos o novo horário, ficou muito bom, e a nossa loja tem um diferencial, a gente trabalha com qualidade e não trabalha com bico sinistrado, é uma excelente opção pra você. Quer trocar de carro e quer conferir as melhores ofertas? Então vem pra cá, olha só a primeira oferta, eu tenho pra você, aqui na Velcar Multimarcas, esta aqui é a Sorrento, EX 3.5, ano dela 2011, é a mais top de linha do mercado, com tração 4x4, teto solar duplo. Bancos elétricos, capacidade para 7 lugares, é muito luxo, muita qualidade pra você, por apenas 67.900, eu disse, 67.900 aqui, dá financiamento, quer financiar? Vem pra Velcar Multimarcas, mais uma super oferta, Citroën C4 Lounge, este é um tendente 2.0, o ano dele é 2016, é veículo completo, com câmbio automático, apenas 30 mil quilômetros rodados, tá impecável, todo revisado na Citroën, e com garantia de fábrica até 2019, é um semi novo de qualidade, por apenas 59.900, eu disse, 59.900, manda mensagem agora pelo WhatsApp, que está na sua tela, este WhatsApp, e entra em contato agora, com a equipe de vendas, da Velcar Multimarcas, mais uma super oferta, Toyota Corolla XEI, este é um 2.0, o ano dele é 2012, ele é completasso, com câmbio automático, Pedal Shift, é o melhor custo-benefício no mercado, é sinônimo de durabilidade, é qualidade, por 53.900, apenas 53.900, faz a sua proposta, entrega para a Velcar Multimarcas, porque aqui dá negócio, para fechar as ofertas, nós preparamos para você, este New Fiesta Titanium, 1.6 2016, é o mais top de linha, é o único dono, carro novo, oferta da Velcar Multimarcas, tabela FIP, 56.000, aqui, 52.900, eu disse, apenas 52.900, é veículo muito abaixo da tabela FIP, e tem várias opções aqui, Edson, para quem quer trocar de carro, levar qualidade, com garantia da Velcar Multimarcas. É o melhor lugar, aqui você pode ficar tranquilo, trabalhamos com produto de qualidade, e gostamos bastante de atendê-los bem. Muito bem, quer trocar de carro? Então, vem pra cá! Tchau! 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 Tchau!